100% adrenalina, vida de duplê Deixa a noite chegar, pra tudo acontecer Mas só quem é de lá, pode vir se envolver Deixa a maré rolar, quero me enlouquecer 100% adrenalina Busque de pesado, bem representado Nova Lima, estremece o bonde bolado, inabilitado Cidade do fã, rap, piloto de fuga Aqui tem de montão, joga os motor pro ar Se não chama no crião Vivo no limite, monto na bandite e saio de rolê Convoco as cartas mais top de Minas Pronto pra me envolver, sou dono de artigo Isso eu sei de fato, só me pega parado Porque eu sou 244 Se rola, encontro você que tô pronto O que der e vier, misturo com a rapa Senata formada, vou pegar muita mulher Chegou, vou dando giro Todo mundo já sabe, que a chave esquenta o som Aumenta, deixa vir sofrados Grave e quebrada é nóis E vai ser até o fim Mexe com a cabeça, prepara a cena Bola, loja e ciberdinho Quero ficar maluco, entro dentro da nave Espão com a brisa, vou pra pista Suave, deixa a noite chegar Pra tudo acontecer Mas só quem é de lá pode vir se envolver Deixa a maré rolar, quero enlouquecer 100% adrenalina, vida de dublê Deixa a noite chegar Pra tudo acontecer Pra tudo acontecer Mas só quem é de lá pode vir se envolver Deixa a maré rolar, quero enlouquecer 100% adrenalina Na planta da seda de pão Faço a minha mente Vivendo fora da lei Na pé em Deus, seguindo em frente Caminhando eu vou Tendo que me esquivar Diz é covinho, talarico Zica vai morrer pra lá Se quer ver com nós, então chega Chegando Inflama a cena Inflama a cena Inflama a cena e vem arrastando Piloto de fuga já não tem mais banco Loucura na meia brisa rachando Normal De carro trancado, cebado Nas bolas, suicida Na pilota de golpes, tinta, gestinha Onda, cívica e corola De giro meu quarto e ponto sem medo Voltade é minha arte Convoca a novinha, bem-vinda a festinha Pode ficar à vontade Se quer vir com nós, então chega Chegando Descendo novinha e representando Roubando a cena geral, tá olhando Alçam um fotinho, desce rebolando Normal Deixa a noite chegar Pra tudo acontecer Mas só quem é de lá Pode vir se envolver Deixa a maré rolar Quero enlouquecer 100% adrenalina A vida de um ver